bom dia galera bom dia bom dia que essa cg aqui ó que eu uso para mim trabalhar tô lavando o motor dela com água raiz água raiz mesmo aí ó água raiz ó deixa eu segurar assim pra vocês verem ó água raiz tá vendo então eu vou ver porque eu fiz um vídeo lavando ela e deu bastante visualização então agora eu vou lavar com essa água raiz vou ver se limpa igual aquele produto que eu usei no vídeo anterior vamos ver se limpa já estou aqui no potinho o potinho com pincel sempre o pincelzinho para você esfregando devagarzinho entendeu vai esfregando devagarzinho de boa para ver né é água raiz vamos fazer um teste beleza segue o vídeo aí eu vou pegar uma escovinha para passar aqui nas cedas aqui do meio aqui ó senão não limpa mas é isso aí segue o vídeo aí beleza ó então galera aqui é o seguinte passando escovinha ó a escova é bom né ideal mas não é muito que é ela não entra aqui dentro ó e vai mais mudou da pressão da vap né vamos ver se pincel aqui porque a escova não deu muito certo não mas é isso aí galera tá vendo esse vídeo aí já vai deixando esse like vai deixando um like aí para mais a portar do seu canal vou ver se até o final do ano eu consigo chegar duas mil dois mil inscritos vocês vão me ajudar aí eu vou chegar então é isso aí segue o vídeo aí nós é ruim de lavar aqui ó é muito juntinho e nem com escova e tentar com escova né para ver com a escovinha a escova é bom né ideal mas não é muito que é ela não entra aqui dentro e vai mais mudou da pressão da vap né não ver se pincel aqui porque a escova não deu muito certo não e é isso aí galera tá vendo esse vídeo aí já vai deixando esse like vai deixando um like aí para nós vai fortalecer o canal vou ver se até o final do ano eu consigo chegar duas mil dois mil inscritos vocês vão me ajudar aí eu vou chegar e é ruim de lavar aqui ó é muito juntinho e nem com escova e aí eu vou tentar com escova né para ver com a escovinha e esfregando tudo aqui ó vamos ver em tô tentando tô limpando ele com água raiz vamos ver se vai dar certo não custa nada né vamos tentar limpar com água raiz se der certo mais uma dica aí para vocês aí ó e aí é isso aí eu pego o vídeo então galera é o seguinte esse produto aqui ele tá limpando sabe como eu mostrei para vocês é água raiz mas não é igual outro produto que eu limpei o motor aquela vez lá e aquele Alps o limpa alumínio e não é limpa mas não tira toda a sujeira que tem que tirar deixa um pouco a desejar mas limpa também vista que tava uns uns três meses que eu não lavo essa moto galera não é porque eu sou porco não galera é o tempo mesmo que é corrido entendeu tem que trabalhar muito aqui em São Paulo aqui em São Paulo a gente só faz só para trabalhar trabalhar e pagar conta quem mora aqui sabe o que eu tô falando não só aqui como outros lugares também né mas no interior se você morar no interior de São Paulo você é uma vida melhor cara vamos aí acompanhando aí as limpezas da moto aqui faz tempo que eu não limpava ela vai deixando seu like aí nesse vídeo aqui beleza deixa o like aí fortalecer o canal coletor carburador essa moto aqui é uma CG varetada esses daqui são os melhores motores da Honda que saiu e detalhe hein não me deixa na mão vou para onde eu quero é isso aí rapaziada e assim eu termino o vídeo jogando uma água na moto tava muito suja olha o antes e o depois aí ó e ficou limpinho ó usei água raiz para lavar o motor ficou bom também hein mas para lavar o motor eu gosto de usar o limpa-alumínio limpa-alumínio é bom e ao mesmo limpa-forno então se você tá vendo esse vídeo aí deixa seu like aí para fortalecer no meu canal e se inscreve beleza não esquece não de se inscrever que é de graça beleza aí ó chora invejoso é isso aí vou encerrando o vídeo por aqui até o próximo vídeo minha buzininha aqui ó não tá certo é nóis aí valeu fui hum